Número 11 ficou ali frente a frente pro clime, poderia ter colocado, dado uma tapa por cima, mas ele deu uma paulada se tem direço, deveria ter sido gol E atenção, teve alteração, saiu o Binho machucado, aí com a camiseta, número Medúzia e entrou Olha o Fluminense! É o atual campeão, Fluminense! Lujinha vai chegando, Edu, vai se projetando, Aldair, tenta o domínio, voltou mais atrás, Iraildo, dominou na caneta esquerda, vem chegando a intermediária, vai chegando o Geovane, preparou, apontou, gol! 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 Alagadiço!